Novinha Novinha, tão linda Não faz assim, desse jeito me atiza Novinha, tu és bela Uma menina perfeita, uma cinderela Novinha, tão linda Não faz assim, desse jeito me atiza Novinha, tu és bela Uma menina perfeita, uma cinderela Me encandei, quando eu te encontrei Foi tão perfeito, a primeira vez No que esqueci, essa é sua beleza Mulher tão linda, você é perfeita Te encontrei, me apaixonei E foi tão lindo, a primeira vez Eu e você, a gente se amando Você dizendo, RT, eu te amo Novinha, tão linda Não faz assim, desse jeito me atiza Novinha, tu és bela Uma menina perfeita, uma cinderela Novinha, tão linda Não faz assim, desse jeito me atiza Novinha, tu és bela Uma menina perfeita, uma cinderela Me encandei, quando eu te encontrei Foi tão perfeita, uma cinderela Foi tão perfeito, a primeira vez No que esqueci, essa é sua beleza Mulher tão linda, você é perfeita Te encontrei, me apaixonei E foi tão lindo, a primeira vez Eu e você, a gente se amando Você dizendo, RT, eu te amo Novinha, tão linda Não faz assim, desse jeito me atiza Novinha, tu és bela Uma menina perfeita, uma cinderela Novinha, tão linda Não faz assim, desse jeito me atiza Novinha, tu és bela Uma menina perfeita, uma cinderela Novinha, tão linda Não faz assim, desse jeito me atiza Novinha, tu és bela Uma menina perfeita, uma cinderela Novinha, tão linda